Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio Hardcore. Eu já mandei eles descontruirem aqui já, eles já estão recolhendo o aço, eu fiz um reservatório aqui para eles trazerem o aço para cá e eu mandei fabricar um pouco de volframito, porque eu resolvi fazer uma pequena automação aqui, e ela vai consistir no seguinte, eu vou utilizar uma memória alternada, certo? No caso duas, é de tungstênio, tá? No caso da temperatura que vai ter aqui. Então vai ser uma, duas, tá? E sensores térmicos de tungstênio, um aqui, um aqui, e um aqui. E os cabos também de tungstênio. Então esticamos aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e a mesma coisa desse lado. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se caso atingir a temperatura de 229 ponto alguma coisa, né? Aí a turbina ela vai ligar. Porém, assim que ela ligar, ela automaticamente já vai começar a diminuir a temperatura do vapor e ela já vai na sequência desligar. Esse é o maior problema da turbina, tá? Porque quando ela liga na temperatura necessária de funcionamento, ela já começa a resfriar o vapor acima dela. Automaticamente, ela resfria junto, tá? Quem resfria é a estrutura da turbina. A estrutura da turbina que é resfriada. Então quando ela resfria, ela resfria o vapor que está abaixo dela também. Então se você não colocar um sistema para que ela ligue acima de uma determinada temperatura, ela não vai parar. Ela não vai parar de ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então por que que eu coloquei a memória alternada? Porque eu vou dar um valor para ela ligar, tá? Que vai ser mais ou menos uns 260, 250 graus. Porque não pode passar de 275, porque senão quebra as bombas aqui em cima. E eu vou dar um valor para ela desligar. Vai ser mais ou menos uns 230, que é o valor normal mesmo, que ela já desliga automaticamente. Entendeu? Então eu vou ter esse espaço de funcionamento. Então ela só vai funcionar quando ela chegar a 260, por exemplo. E depois ela só para quando ela chegar nos 230. E ela só vai funcionar de novo quando ela bater 260. Então ela não vai funcionar outra vez, quando o vapor aquecer outra vez. Então é por esse motivo que eu estou fazendo isso aqui. Então um, dois, três, quatro. Acho que eles alcançam aqui, né? Alcançam. Um parou tudo aqui dentro, não tem mais nada. Eu mandei construir uma torneira aqui para tirar o petróleo que ficou ali, porque senão se cair ali... Petróleo, prioridade 9. Dá para tirar essa garrafinha de petróleo daqui. Porque a minha intenção é uma garrafinha de petróleo aqui, e uma aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pequeno reservatório. E eu vou jogar magma nesses dois reservatórios aqui. Essa é a minha ideia. Dá para ajudar aqui, mas sem nada de condutividade, tá? Só a condutividade do próprio vapor mesmo. Então não vai ter aquele aquecimento espetacular, entendeu? Vai ser só a condutividade do próprio vapor mesmo. Beleza? Espero que vocês estejam acompanhando aí meu raciocínio. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí. Ou sugestão, né? Aqui, eu acho que eu me exaltei um pouco demais. E acabou condensando. Acabou... Saiu do meu controle aqui. Eu resolvi abrir para cá, tá? Para ir buscar mais petróleo. E no caso, eu não dei muita sorte, né? Só abrir aqui, abrir aqui. Vamos tentar ir mais para cá. Ah, tem petróleo aqui em cima. Vou liberar esse petróleo aqui de cima aqui. Para ele já vir para cá. E eu preciso que esse vapor aqui resfrie. Como é que está aqui? Aqui eu já posso secar. Posso secar aqui. Vou secar essa área aqui. Pior que o vapor aqui, ó. Está a 96 graus, né? Impressionante esse jogo, né? Ó. O ponto de condensação é 99.4. Mas ele já está a 96 e não condensou. Beleza. Ficaram tudo aqui. Tem que jogar petróleo e petróleo bruto aqui, né? Não é só petróleo, não. É só petróleo bruto também. Água poluída já tem onde descartar. Ah, não. Sobreaquecimento não. Vou ter que trocar essa bomba por uma de aço. Antes que ela quebre, né? Já vou fazer as honras aqui da troca. E... Está vendo? Esses empecilhos que vão atrasando o desenvolvimento do projeto. Tem que resolver, né? Deixa eu desabilitar o... O autorreparo aqui. Pronto. Quem mais vai reparar ali? Aqui eles vão limpar. E eu preciso esperar esse vapor condensar. Aqui já era para estar condensado. Inclusive todo esse vapor aqui já era para estar condensado. Hum, o petróleo aqui está quente, hein? Entendi. Aqui não era para ter escavado essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ainda estava muito quente. O problema. Ué, de onde veio esse? Petróleo. Vou botar na turbina. Como aqui está em vácuo, assim que eu começar a pingar o magma aqui dentro... O magma vai ficar parado aqui, tá? Ele não vai trocar a temperatura. Ou nada. Até eu abrir aqui o vapor. Tá? Olha, já construíram tudo aqui. Então vai ser o seguinte, ó. Quando aqui estiver acima de 270... Vai ligar a bomba. Talvez eu possa até colocar 280 aqui. Deixa assim, 270. E quando estiver abaixo de 230, vai resetar. Vai desligar a bomba. Ah, então eu copio as configurações deste para esse. Copio as configurações deste para esse. Copio as configurações deste para o magma. Pegar a rocha ígnea daí. Já, já a gente vai liberar o magma. Eu queria liberar aqui com a porcaria desse gás aqui em cima aqui, mano. E também, o máximo que vai fazer é trocar a temperatura, né? Esse magma aqui, ele está muito próximo do... 1500, 1560... Eu não ficava tão próximo assim do ponto de fusão. Ele está a 100 graus do ponto de fusão. E aqui eu vou fazer uma... Bomba manual... Hértra de argila, né? Poxa, a ígnea vai aguentar. Ela não pode encostar no magma, tá? A mangueirinha dela pode encostar no magma, mas ela não pode. Então ela tem que ficar tipo aqui assim, ó. E aí eu vou descendo ela aos poucos. Eu preciso... Até aqui mais ou menos. Tem que abrir essa parte aqui. Essa acumula em blocos de 1840 kg, tá? E geralmente o magma não entra em sobepressão. Pode ver que ele sempre se adequa ao local onde ele está. Ele não causa uma sobepressão. Não é igual o petróleo que fica tentando subir o tempo inteiro, ó. Ele fica estagnado, ó. Tá vendo? É o mesmo peso, tá? Em qualquer ponto, ó. Beleza. E aqui... Eu acho que já está tudo pronto, já. Temperatura aqui do vapor já está a 200 graus. Quem diria? E aqui eu coloquei essa bateria aqui. É só pra vocês verem que não vai fazer diferença. Tá? É só pra vocês verem que não vai fazer diferença. Porque eu estou usando energia constante na base. Tá vendo? Meu uso energético é constante. Então, essas duas turbinas, elas vão ficar injetando 4k de energia o tempo inteiro. 2k no caso, né? Porque 2k vai estar gastando essas bombas aqui, tá? Essas bombas somadas aqui dão praticamente 2k de consumo. Enquanto as turbinas estiverem funcionando, elas vão funcionar também. Então, aqui eu vou estar produzindo 2k total. Tá? Que vai estar sendo injetado no meu sistema aqui. Através do transformador, tá? O transformador, ele só permite a passagem de energia em nenhum sentido, tá? Então, daqui pra cá não influencia. Tá? Então, se eu ligar algum equipamento desse lado aqui, não funciona o equipamento. Pode ver que a bateria não está carregando aqui, ó. A bateria está ligada no sistema lá, mas ela não carrega. Por quê? Porque ela está atrás do transformador. Tá? Só que no oposto, é verdadeiro. O oposto vai sim, vai carregar a energia aqui, vai passar por essa bateria. Mas essa bateria provavelmente ela nem vai carregar a energia, vai passar direto. Vocês vão ver só. Eu deixei ali só pra... É que tá aqui. Ó, já tem o magma disponível já. O que que tá dando bando de sobreaquecimento aqui? 90 graus. É porque aqui tá quente. Aqui tá quente demais. Aqui tá quente demais. Eu vou deixar assim pra levar magma pra lá. Eu vou manter dessa forma. Mas vou... Vou lá. Vou jogar lá. Magma aqui, ó. Aqui do... Olha o magma. Prioridade 9. Ativar autoengarrafamento. Copia as configurações pra cá. E... Ativar autoengarrafamento. Eu acho que nesse episódio aqui já vai funcionar o troço, hein? Vai ficar tomando dano aí. Aí, pegou o magma. Deixa eu seguir esse cabra aqui. Travar câmera. Vai que vai, meu filho. Levando a primeira garrafinha de magma pro sistema. Essa garrafinha é... Essa aí tem o material adiabático lá. Você já tinha jogado lá isso assim. Olha lá. Já era a segunda garrafa já. Se ferrou, William. Achei que era você, mas não era você não. Ó, já temos 200 quilos aqui já. Hum... Aí, caramba. Ó, entrou. Ô, droga. Eu sequei aqui. Eu não vi se eu sequei aqui, mano. Já zoou o esquema já. Já zoou o esquema. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer a moda antiga. Vou fazer a moda antiga aqui. Aqui eu acho que não vai dar certo. Porque eles vão passar com o material muito quente aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar uma garrafa aqui. Vou pôr... O que mais? Vou tirar... Aqui não precisa tirar nada. Tem que atrasar, gente, né? Aqui vem pra cá. Deixa eu parar aqui por enquanto. Engarrafamento de magma. O pior não é nem isso. O pior é que... Aqui vai começar a aquecer demais. Eu não vou conseguir retirar isso aqui nem com a bomba. Automático, automático, automático. Consegui parar ali em 700 gramas mais ou menos. Oh, pera aí. Eu tinha desativado. Que teimoso mesmo, né? Temperatura 150 graus. Eu preciso colocar uma bomba aqui urgente. Olha que aqui tem porcaria do fio aqui em tudo quanto é canto. Eu vou ter que desconstruir o fio só pra... Tá vendo? Encostou o gás lá, já liberou a temperatura já. Liga aqui. Oh, caramba. Só pra atrasar, gente. Aqui. Vou acertar o tubo aqui que eu tô fazendo de... Daí, Guilherme. Agora sim. Ok. Agora você vai jogar aqui... Petróleo Bruto. Prioridade 9. Vara, auto, engarrafamento. O que eles vão fazendo ali? Construir uma bomba pra puxar o petróleo. Temperatura 153 graus. Tem que fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou ter que... Jogar a bomba em qualquer lugar mesmo. Aqui pra pegar petróleo bruto. Tem muito o que fazer não. Eu esqueci demais aqui essa área aqui, ó. Eu posso desativar o reparo por enquanto. Depois eu ativo de novo. Vou proibir o acesso aqui por enquanto. Aqui é o seguinte. Ele passou com o material muito quente aqui. Olha aqui, ó. Então, cadê? Não vai aparecer. E nem aparece quando a quantidade é muito baixa. Aí, beleza. Começou a soltar a porcaria do petróleo ali. Tá mostrando o vácuo aqui, mas... Tá puxando o quê? Fiz areia aqui, né? Já tava demorando, porque a temperatura tá muito alta. Começa a fazer esses bloquinhos de areia. Não. Você vai ficar aí, tomando dano. Isso. Pega petróleo, leva lá. Tá me atrasando. Vamos, gente. Vamos, vamos trabalhar. Como assim? Só ficou 2kg aqui. O que tá acontecendo? Tá acumulando aqui, ó. Ah, melhor ainda. Ele tá fazendo uma bolha de petróleo aqui, ó. Porque aqui tem gás, ó. Aqui eu já posso abrir de novo, então. Aberto, aberto e aberto. Assim que abrir essas portas aqui, esse petróleo aqui vai escorrer aqui pra baixo. Tá lá, falei? Só mais uma garrafa, acho que é o suficiente. O petróleo, ele se aglutina em blocos de 830 quilos, se eu não me engano. Vou conferir aqui. 860, mais ou menos. Alguma coisa assim. É, algo em torno de 830, 860. Alguma coisa assim. Ele se aglutina em blocos. Eles não se aglutinam em blocos de mil quilos. Vamos ver. Ok, chega. Chega. Tem que secar. Quanto ficou aqui? 32 quilos. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que secar aqui. O que que tá proibido secar aqui? Eles não secam na porta? Você tá de brincadeira comigo? Esse jogo, cada dia que passa, amigo. Deixa eu abrir essa porta aqui, só pra ver. Estra vazando. Estra vaza aí, meu amigo. Vai. Ó, quem tá responsável pela colheita, não tá coletando. E a prioridade tá no talo pra colheita, né? Não pra todos coletarem. Mas aqui, ó. Agricultora, ó. A Helena Dias, ó. Prioridade altíssima. O que que ela tá fazendo? Bom, vamos prosseguir. Lá, colher, colher, colher. Vamos prosseguir ela. Colher agora. Tá esperta, né? Viu que ia tomar bronca? Aí, pô. Tem que fazer comida boa aí pra nós. O apimentado tá saindo aos poucos. Saiu areia aqui. Neve, quer dizer. Aqui vai pegar tudo isso aqui, beleza. Entrou em vácuo aqui. Ok. Se essa porta não abrir, eu não posso desconstruir isso aqui. É... É impossível secar porque ele não consegue passar. Hum, essa porta aqui. Quer ver? É essa porta aqui que não tá deixando passar. De baixo pra cima, com a porta aberta, ele considera o bloco inválido. Vamos ver. Vamos ver. E aí? Ok, eu não quero que seque, eu quero que passe. Tá de brincadeira, né? Esse jogo tá de brincadeira comigo. Pera aí. O que tem aqui você? Será que você tá com pressa? Entra aqui. Entra aqui. É esse bloco aqui que tá zoando tudo. Por que é que esse bloco tá... E aí ele não consegue passar pra cá. Vou desconstruir essa porta. Desconstruir, vamos ver. Desconstruir eles conseguem, né? Tá vendo? Já era pro sistema tá funcionando. Obrigado, viu? Isso. Muito bom. Aberto aqui. E agora eu tenho que secar essa porcaria aqui. Aqui eu não vou secar não. Porque eu não posso secar demais. Hum, tá, entendi. É por causa dessa altura aqui. Eu deveria ter um bloco aqui, ó. Se eu desconstruir aqui, vai entrar ar aqui. Aí vai me lascar todo. O que eu posso fazer aqui? Pensar. O problema é esse bloco aqui. Aqui deveria ter um bloquinho. Uh, dificuldade, viu? Porque se eu continuar secando aqui, vai chegar uma hora que isso aqui não vai ficar parado aqui em cima. A não ser que eu troque o elemento aqui. A não ser que eu coloque petróleo refinado aqui. Ah, o baixo pegou com o molde limo de novo, né? Vou nem olhar quem é. Eu sei que é ele. Falei? Tá bugado ele. Tá igual o João naquela série lá do... E a temperatura só vai aumentando aqui, ó. Já chegou em 206 graus. Aqui. Vou ter que fazer um carambulei aqui pra esse negócio funcionar, viu? Se eu secar aqui, vai sempre escorrer, até não ficar petróleo aqui. Vamos descer mais um bloco, né? Acho que é... O mais inteligente a ser feito aqui é descer. Ao invés de subir, ao invés de tentar acessar essa área aqui, é aumentar aqui, ó. E aí eu consigo quebrar esse bloco, consigo quebrar esse bloco e este bloco aqui. E aí o petróleo, eu consigo descer aqui mais um... Deveria ter feito isso desde o início, na verdade. Aí beleza, agora eu consigo quebrar aqui, quebrar aqui e quebrar aqui. É, só não podia ter quebrado o fio, né? E agora eu consigo, aí beleza, agora eu consigo botar esse bloco aqui. Ah não, 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 tá entrando gás lá de novo, deixei a porta aberta. Tranca aqui, mano. Nossa, vai invadir bonito aqui. Cadê? Quem tá vindo? Corre, corre, corre. Obrigado. Eu acho que eu vou ter que jogar petróleo aqui de novo, né? Meu amigo, que dor de cabeça. Obrigado, viu? Isso. Não, não vai ser necessário. É só pra garantir, eu vou jogar mais um... Acumulou aqui, né? Agora eu tenho que abrir essa porta de novo. Agora, no caso, eu nem preciso mais dessas portas, né? Já que eu fiz o sistema convencional ali. Pode construir mesmo as portas. Eu não tenho mais necessidade nenhuma dessas portas aqui. Petróleo bruto. Aqui o vapor vai chegar no máximo a 270 graus e vai encostar nesse petróleo aqui, mas não vai fazer diferença. Aê! Aleluia! Não, peraí, não cancela não. Vou jogar mais um pouquinho aqui, que tem pouco. 5 kg. Subir mais um pouquinho, né? Ótimo. Beleza. Vai ficar muito grande esse episódio aqui. E aí, provavelmente, no início do próximo episódio, a gente, enfim, coloca esse sistema pra funcionar. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. O que eu vou fazer? Eu vou deixar sugar aqui, vou deletar todas as coisas que tem pra deletar aqui. Vou encher de magma aqui de novo. Tá? E aí eu começo a gravar o próximo episódio. Então, a gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.